E no Rio de Janeiro um homem invade sede da Rede Globo e faz uma repórter refém. Rodrigo Viga. Um homem armado com uma faca invadiu a sede da Rede Globo na zona sul do Rio de Janeiro nesta quarta-feira e fez uma repórter de refém. O caso aconteceu em plena luz do dia no QG, no quartel general da emissora, no bairro do Jardim Botânico, zona sul, área nobre da capital. Um homem todo de preto, vestindo um chapéu e usando uma máscara de proteção, invadiu a sede da TV e chegou até a área de redação. Lá fez uma jornalista de refém. Esse homem, que estava com uma faca, imobilizou a repórter Marina Araújo. Deu uma gravata, um mata-leão e, segundo testemunhas, beijou a cabeça dela várias vezes. Estava transtornado. Fora de si, a segurança e a polícia militar foram chamadas. Foram momentos de tensão nesta quarta-feira. O homem se rendeu e a repórter foi liberada sem ferimentos. Mas muito abalada, muito emocionada. A polícia investiga agora a motivação da invasão e a emissora quer apurar também como o homem armado, com uma faca, conseguiu invadir o QG da TV em plena luz do dia. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil Fluminense para avançar nessas apurações. O inquérito está correndo agora na delegacia do bairro da Gávea, também na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga.